Nós, ouvintes, sempre me surpreende, Tânia, assim, é uma coisa impressionante. Não, a gente tem hoje, vou começar por essa, que não é bem uma dica, mas que eu acho que vale a gente puxar a nossa dica do ouvinte por esse comentário que eu recebi, inclusive no meu e-mail, eu tô tão chique, Tânia Morales, que agora eu recebo até dica do ouvinte, mensagem de ouvinte no e-mail, entendeu? Seu e-mail também vale. Também, não, não vale, gente, mandem um WhatsApp que vão encher o meu e-mail. Mas tá perdoado, essa mensagem é da nossa ouvinte Isaura. A Isaura Ferreira. Mandou, não sei como, achou o meu e-mail, mandou o e-mail. Ela acha tudo, ela sabe mais coisas, inclusive a cala da rádio, mais do que nós. Pois é, a Isaura achou o meu e-mail e me mandou uma mensagem que eu achei legal, não é bem uma dica, mas eu acho que legal trazer aqui, que é, eu não sabia, Isaura, achei muito legal que hoje é comemorado o Dia Mundial do Pi, sabe a letra? Pi. A letra grega, que a gente estuda tanto em matemática. Ai, meu Deus, sei. Hoje é o Dia Mundial do Pi. E agora? Muito interessante. O que a gente faz? O que a gente faz com essa informação? Fica aqui a nossa homenagem ao Pi. Acho que a Tânia não achou tão interessante, eu achei interessante, Tânia. Não, é interessante. É interessante. É que hoje tem dia de tudo, como você mesmo falou, que hoje é dia do gato também, né? O Pi tem um valor, né, do Pi. O Pi é 3,141592. Isso, você sabe mesmo? Não, eu tive uma colinha aqui. Com 141592,65. É, eu lembro que na escola a gente ia decorar, eu só lembrava que era 3,14. Agora esse número restante é demais, né, Tânia? Não. Muito bom, nossa homenagem ao Pi. Ao Pi. Eu achei, obrigada, Isaura, achei muito interessante essa sugestão, essa dica aí pelo Dia do Pi. Porque é isso, é porque a gente já tinha falado da Isaúria, né, Tânia? Que ela sabe todas as datas, ela é nosso calendário aqui no CEMN Noite Total, Dia do Pi. Muito bom, vamos em frente. Vamos em frente.